Agora a gente vai de novo para um giro de Skype com nossos colegas aqui da redação e vamos falar agora com a repórter Amanda Nascimento. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. O que você tem de informação para a gente? Boa tarde, Fábio, boa tarde, Lílian e a todos que nos acompanham pela Rede Alespe. Hoje eu vou falar um pouco sobre a agenda do Parlamento Paulista. A gente sabe, né, muitas coisas acontecendo. Hoje pela manhã, começou por volta das 10 da manhã, a reunião da CPI das Fake News Eleições 2018. Esse grupo é presidido pelo deputado Caio França, do PSB, e hoje foi aprovado um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Esse requerimento convida algumas pessoas para que participem da reunião em breve. que é o ex-ministro do Trabalho e Emprego e da Previdência Social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Luiz Marinho, a representante da agência La Joy, a senhora Joyce Moreira Falete Mota, e também o representante da empresa Be Connected, o senhor Rodrigo Kellis Teixeira Cardoso. A ideia é convidar essas pessoas que eu acabei de citar para participar da reunião, trazer esclarecimentos, né, prestar informações justamente sobre o objeto dessa comissão, que são as notícias falsas durante o período eleitoral de 2018. Um outro assunto que também foi abordado durante essa reunião, que aconteceu de forma remota, foi a possibilidade de convidar o governador João Dória e também o senhor Márcio França para falar sobre os impactos que as notícias falsas podem ter ocasionado nas eleições. Então, como eu disse, o objeto desses parlamentares é investigar, é analisar o impacto, né, que as chamadas fake news, que em português significam notícias falsas, que as notícias falsas podem ter no processo eleitoral. Ainda está acontecendo também de forma remota e sendo transmitida pela Rede Alesp, a reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino médio. Esse outro grupo é presidido pela deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, e hoje eles estão recebendo representantes da USP, a Universidade de São Paulo, para falar, né, sobre a questão da violência sexual e também sobre como a universidade tem buscado ajudar os alunos e, claro, também garantir segurança. Então, hoje estão participando da reunião o reitor da USP, o professor doutor Vanhan Agopian, a professora doutora Arminda do Nascimento Arruda, que é coordenadora do escritório USP Mulheres, e também o professor doutor José Antônio Bizintin, superintendente da Segurança da USP. Então, essa CPI ainda está acontecendo, né, está sendo transmitida pela Rede Alesp, e eu volto a ressaltar que a CPI também está acontecendo de forma remota para garantir a segurança de todo mundo e, claro, a Assembleia continuar dando continuidade aos trabalhos. Eu vou destacar também, Fábio e Lília, sobre um outro evento, né, um outro acontecimento que tem hoje na casa, que é a sessão plenária. Essa sessão acontece todos os dias, que são os chamados pequeno expediente e grande expediente, e esses acontecem de forma presencial. Então, só para explicar um pouquinho melhor, né, para quem está nos acompanhando, pode às vezes não entender o que são esses acontecimentos dentro do Parlamento Paulista, No pequeno expediente, os parlamentares têm o tempo regimental de cinco minutos para abordar temas livres. Então, os parlamentares podem escolher os temas que eles querem destacar. Já no grande expediente, os parlamentares têm o tempo regimental de dez minutos e também podem falar sobre temas de interesse da população, sobre a Assembleia Legislativa, Enfim, os deputados podem escolher como eles querem se dirigir à população do Estado. Aproveita aqui para reiterar que você pode acompanhar tudo isso pela Rede Alespe. E se, por acaso, você perdeu e quer rever, por exemplo, a reunião das CPIs que estão acontecendo, é só acessar também o nosso canal do YouTube. Lá todos os vídeos sobem na íntegra e você pode acompanhar tudo. Lilian e Fábio, é com vocês. Perfeito. Muito obrigado, Amanda Nascimento, por todas as informações que você trouxe aqui para nós, para os nossos espectadores aqui do Jornal da Rede Alespe. Um ótimo jornal para vocês, Lilian e Fábio. Obrigada, Amanda. Uma boa tarde. Diz com o julian e Fábio. E aí